Só que ela canta Segura o Namorado, né? Eita, Jesus! Misericórdia! E o pastor José Molaes, quando escuta ela cantando Segura o Namorado? Ah, ri bastante essa fase, começa a falar um pouquinho errado. É engraçado, né? A gente tá ensinando a mãe dela cantar. Agora é bem swingada essa música, né? Sim. Então quer dizer que o CD, essa, deixa eu ver aqui, é uma faixa bônus? É uma faixa bônus, Jair. É uma faixa bônus. O CD hoje, ele contém 10 músicas, com mais essa faixa bônus são 11 músicas. É o segundo CD, Eterna Aliança. Isso. Esse CD a gente encontra onde? Se as pessoas quiserem adquirir o CD. Bom, no momento, só em mãos mesmo, né? Nas igrejas? Não, ainda não está. A senhora não... Ah, é uma coisa que eu queria perguntar. A senhora faz visita em outras congregações, como é que faz para convidá-la, para a senhora levar uma palavra às senhoras, mostrar o seu trabalho? Como é que é feito? Qual é o contato que as pessoas podem fazer com a senhora? É o e-mail cantora Eliane Moraes, arroba hotmail.com, ou pelo telefone 8872 2989, e nós vamos em qualquer denominação. Repetindo de novo, qual o telefone? 8872 2989. 8872 2989. 2-9-89. 8-9. Independente de qualquer denominação... Sim, nós iremos com o maior prazer para abençoar o povo de Deus. Então, quem quiser convidar a senhora para ir para a igreja, pode ficar à vontade de ligar. 8-8... 8872 2989. Tem alguma fanpage, alguma página? Facebook. Cantora Eliane Moraes. Qual é? Cantora Eliane Moraes. Cantora Eliane Moraes. Cantora Eliane Moraes. Isso. Twitter essas coisas? Também. Arroba Eliane Moraes. Arroba Eliane Moraes Ceará, né? C-E. Tá certo. O que tem mais para a gente ouvir? Vamos ouvir que tem uma outra canção que a senhora falou aqui. Já são 3h30. Aí eu tenho que fazer um comercial. Volto daqui a pouquinho para a gente conversar mais. Tá? E daqui a pouquinho a gente volta com mais música. Aqui a gente volta com a minha querida irmã Eliane Moraes. Hoje mostrando seu CD para todo o Brasil através da nossa rádio mais perto de você. E aí?